Música O projeto do governo encaminhado à Alerj para mudar a legislação sobre o uso dos recursos de fundos estaduais foi debatido pela Comissão de Cultura da Alerj, já que o Fundo Estadual de Cultura poderia ser impactado pela proposta. A presidente da Comissão, deputada Verônica Lima, destacou que foram apresentadas emendas à proposta do Poder Executivo para impedir que o uso do fundo cultural fosse modificado e o setor cultural prejudicado. O fundo estadual é parte muito importante, constitutiva, do que é a política nacional, o sistema nacional de cultura. Então, se mexer no Fundo Estadual de Cultura, a lei Paulo Gustavo, a lei Aldi Blanc, todas têm previsão de contrapartida do Estado. Se a gente mexe no dinheiro do fundo, não tem contrapartida para essas leis que são tão importantes para a garantia do fazedor de cultura ter recursos lá na ponta. As pessoas podem até considerar que é pouco recurso, mas faz muita diferença na ponta. Faz muita diferença para o fazedor de cultura lá do interior do Estado, quando ele recebe algum aporte de recurso através desses editais. Representantes do setor cultural do Estado participaram da audiência pública e enfatizaram que projetos culturais precisam de mais investimentos e oportunidades. Eduardo Nascimento, que representa o Ministério da Cultura no Rio de Janeiro, falou dos benefícios da recém-lançada Política Nacional Aldir Blanc, que vai proporcionar repasses da União aos Estados e Municípios durante cinco anos em parcela única anual no valor de 3 bilhões de reais. A Aldir Blanc, o PNAB, a Política Nacional Aldir Blanc, pressupõe algumas coisas. Uma delas é a consolidação do Sistema Nacional de Cultura. O que é isso? Para que as políticas públicas não mudem ao sabor do vento e ao gosto da gestora e do gestor de cultura, a gente desenvolveu a política do sistema similar à saúde para que as políticas públicas de cultura sejam de Estado, sejam permanentes. Mexer, precarizar o Fundo Estadual de Cultura é precarizar o Sistema Estadual de Cultura, é precarizar a cultura do Estado de Janeiro, é andar para trás, é um gol contra. Também foi lembrado durante a reunião o prazo para a utilização dos recursos destinados pela Lei Paulo Gustavo, que estarão disponíveis até o fim de 2023. Por isso, as propostas de atividades e projetos culturais devem ser apresentadas o quanto antes. A Lei Paulo Gustavo vem de dois fundos, que é o fundo do audiovisual, a maior parte, e o fundo da cultura, que é o superávit, que foi explicado aqui hoje. Então, se a gente perde esses fundos, principalmente o estadual, como que a gente vai ter políticas públicas, já que ele já vende políticas públicas, o Fundo de Cultura Estadual? A gente está numa campanha que os municípios tenham seus fundos, os municípios que não tiverem realizando seus editais, que a gente tem até o dia 30 de dezembro, para que acesse, acione o comitê, a operativa, o Conselho Estadual de Cultura, para a gente saber como mobilizar esses municípios que precisam executar até o dia 30 de dezembro.